Um foguete caiu no mar próximo a Tel Aviv nesta sexta-feira, provocando pânico na praia ao longo da costa da metrópole israelense. Na quinta, outro artefato também havia atingido a região próxima à cidade. Jamais um projétil de Gaza tinha caído tão longe em território israelense. O exército do país aprovou a convocação de 30 mil membros da reserva na quinta-feira e já começou a mobilizar 16 mil deles. Em Hamalá, manifestações tomaram as ruas da cidade em protesto contra a ofensiva israelense. Um novo ataque na faixa de Gaza fez outra vítima, elevando para cinco o número de mortes de palestinos apenas nesta sexta. Nos últimos três dias, foram realizados 500 ataques aéreos israelenses na região e 280 foguetes de Gaza foram disparados contra Israel. Todas as facções palestinas, sem exceção, estão unidas nesta marcha para mandar uma mensagem de solidariedade ao nosso povo em Gaza e para mandar uma mensagem ao mundo de que já é hora de pôr um fim ao derramamento de sangue trazido por Israel. O alto comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos pediu nesta sexta-feira que os dois lados do conflito evitem o acirramento dos confrontos, que já mataram mais de 20 pessoas em três dias. A alta comissária, Nave Pili, se reuniu ao secretário-geral e muitos outros e pede que ambos os lados tomem medidas para evitar o aumento da violência e que respeitem a lei humanitária internacional para garantir a proteção dos civis. Vários países ocidentais, incluindo os Estados Unidos e a Alemanha, apelaram ao Egito para usar a sua influência para acalmar a situação. O país é liderado pela Irmandade Muçulmana, movimento que deu origem ao Hamas no poder em Gaza.